Olha como é que ela passa Olha como é que ela passa Ela passa rebolando, 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 rebolando Ela passa na minha rua, toda linda Que empina, olha pra trás, porque sabe que me instiga Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Rouba a cena se amar, no jeito dessa bandida Sempre acompanhada do lado da sua amiga E todas vocês merecem o Poxa Vida Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Poxa vida, hein, uou? Rebolando, 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 rebolando Poxa vida, hein, uou? Olha como é que ela passa Olha como é que ela passa Faz, vai Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento Dilatin, 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 dilatin pra começar do jeito certo Isso é só um aquecimento Rebolando gostosinho Mostra que tu tem talento As novinha aqui do baile Vem dançando e se envolvendo Quando o Snow vim mandar Vai! Faz o movimento, faz o movimento 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 Clima envolvente, a night só tá começando Pode se arrumar que daqui a pouco eu tô chegando Fala pro seu namorado que hoje você tá cansado Eu ligo o telefone, eu tô partindo pra sua casa Outro do carro, aquele som, tudo embaçado Minha mão por dentro da tua blusa, toma cuidado Porque senão, não me responsabilizo pela minha decisão Me levo pra night pra curtir o pancadão Te olho com maldade, rebolando até o chão Tá batendo uma vontade de ficarmos à vontade Quero intimidade pra acabar com a nossa night Dentro do carro, aquele som, tudo embaçado Minha mão por dentro da tua blusa, toma cuidado Porque senão, não me responsabilizo pela minha decisão Vem, 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 Obrigado.